O Roma, na Antiguidade O Roma, na Antiguidade, soube construir um vasto império. Esse império romano também fará parte da Península Ibérica, a Espânia, conquistada na totalidade pelas poderosas legiões romanas após cerca de 200 anos de confrontos. Os territórios do noroeste da Espânia foram os últimos a ser conquistados pelos romanos, já nos finais do século I a.C. Desde então, ganham destaque face à importância dos seus recursos mineiros, sobretudo auríferos. Nestes territórios, a fama do ouro vem desde o período pré-romano. A partir do século I, é precisamente desde o noroeste hispânico que chegam a Roma as maiores quantidades de ouro. Há cerca de 2 mil anos, os romanos instalam-se também, verdadeiramente, no norte do atual território português. A integração no espaço comum do império, por onde circulavam gentes, ideias e bens, acarretou um conjunto de profundas transformações. Uma mesma língua, uma moeda única, produtos que se comercializam a grandes distâncias, territórios que se delimitam, cidades que surgem e modos de construir que se generalizam. Leis e formas de governo que se replicam. Deuses e práticas religiosas que se partilham. São estas algumas das novidades que dão corpo a esse novo mundo conhecido e globalizado de então. Na zona de Vila Pouca de Aguiar, este domínio romano começa por se revelar pela presença de destacamentos das famosas legiões romanas. Será um destacamento da legião 6ª Victrix, estacionada em León, ou da legião 10ª Gémina, com o acampamento central em Astorga, que terá chegado pela 1ª vez a este território, na 1ª ou 2ª década do século I d.C., para colocar em marcha a exploração em larga escala do ouro de três minas e jales. Em plena Serra da Padrela. Como assim a esses militares organizarem e controlarem a exploração do ouro de três minas? Como resultado do enorme investimento que aqui foi efetuado pelos romanos, estas minas de ouro, consideradas águer públicos, pertencentes ao Estado romano, passam então a ser Doravante uma das mais importantes de todo o Império. Para descobrir o ouro de três minas, foi realizada seguramente uma prospeção sistemática dos rios da zona, seguida de uma recolha de amostras sobre o terreno. O afloramento de filões de quartzo branco entre os xistos pardos e cinzentos seria um indício da possível presença de mineral aurífero. A mineração iniciou-se explorando esses filões em trincheiras ao ar livre, como na pequena corte de laguinhos. Porém, a presença massiva de ouro em grande parte da rocha fez com que as minas se convertessem em cortas de grandes dimensões, como as de covas e ribeirinha, de onde se extraíram uns três milhões de metros cúbicos. Na extração foram utilizados picos, martelos, maços e cunhas. Possivelmente, também se recorreu ao uso alternado de fogo e água, para causar uma tensão térmica capaz de ajudar a romper a rocha. O xisto estéreo era separado e deitado de lado, formando grandes acumulações que agora se podem ver junto às cortas. No seu transporte e evacuação empregavam-se também tornos, poleias e diversos tipos de recipientes. De madeira ou cestaria com asas de ferro, de esparto ou de couro. Conforme avançava a escavação mineira, foi necessário perfurar várias galerias horizontais e a diversa profundidade. Essas galerias tinham uma tripla função. A principal era levar para o exterior toda a rocha extraída, a estéreo e a que continha o mineral aurífero com a ganga de quartzo. Ainda se podem ver as profundas rodadas deixadas pelas carroças utilizadas no seu transporte. Estas galerias também serviam para evacuar a água utilizada dentro da mina, pelo que, por vezes, tinham de ser escavados e os profundos canais no seu interior. Serviam ainda como meio de prospeção para extrair o minério e saber o seu possível conteúdo em ouro. junto das bocas de saída das galerias e nas ladeiras mais próximas, vêm-se ainda numerosas escombreiras com boa parte da rocha extraída e descartada. No fundo do vale, sobretudo a montante da aldeia de Ribeirinha, é possível ainda ver o enchimento produzido pela enorme acumulação dos estéreis mais finos procedentes da mina, que dão ao vale um aspecto artificialmente aplanado. O tratamento da rocha extraída era complexo. Segundo Pelínio, o velho, historiador e naturalista romano, esse material com ouro era esmagado, lavado, queimado e moído. e acrescenta que o pó da irresultante seria tão fino como a farinha. Em três minas, a moagem do minério aurífero selecionado era feita mediante moinhos de pilões em granito, especialmente abundantes e representativos desta zona. os maços não conservados esmagariam o minério no interior das bacias. O mecanismo seria acionado por uma árvore de cames movida por tração animal ou hidráulica. Também foram encontrados moz circulares, as quais, complementarmente, poderiam servir para a moagem. para obter o concentrado final de ouro, bastaria lavar depois em bateias todo o material moído. A importância da água em todo este processo fez com que se construíssem três canais de abastecimento. Dois procedem de represas construídas no rio Tinhela. e outro vem da bacia do rio de Corrúz. A captação de água era feita mediante barragens como a do Val das Veias próximo de Tinhela de Baixo. do rio Tinhela. para traçar e nivelar os canais eram empregues dois instrumentos topográficos a dióptra e o corobat. os canais eram escavados na rocha por vezes formando túneis como o de Pedroso. Ou então levantavam-se muros de contenção para facilitar a sua passagem. para controlar e dirigir as águas até às minas foram construídos depósitos nas imediações das cortas. A norte e em frente da corta de covas existia um engenhoso dispositivo de pequenos depósitos escalonados. servia para encaminhar a água desde o canal até à zona de moagem imediata à Galeria do Pilar. Como resultado do enorme investimento aqui efetuado ao longo de mais de 200 anos estas minas de ouro foram uma das mais relevantes de todo o Império Romano sendo as mais importantes do Portugal Romano. Mas quem foram os homens e mulheres que trabalharam em Três Minas? Que aqui viveram e que aqui morreram? Que outras marcas se conhecem do cotidiano dessas pessoas que por aqui passaram há quase dois mil anos? Os vestígios de um povoado mieneiro de época romana encontram-se nas imediações da Corta das Covas. No local os arqueólogos descobriram sobretudo restos de modestas habitações que permitem por agora imaginá-las como fazendo parte de uma povoação com poucas dezenas de casas. habitadas sobretudo por população de origem indígena que pagava em parte o imposto devido a Roma sob a forma de dias de trabalho nas minas. Alguns dos objetos encontrados também ajudam a reconstruir o cotidiano dessa comunidade. Revelam algumas das suas atividades as quais indiciam tanto o cultivo dos campos em redor como a criação de gado. Mas alguns destes objetos também denunciam contactos comerciais à distância. Para além deste, outros povoados havia em torno da área mineira. É provável que a atual povoação da Ribeirinha tenha origem numa outra do período romano, onde viviam muitos daqueles que trabalhavam com os característicos moinhos mineiros de três minas. esta população e inclusivamente o nome de alguns indivíduos mostra-se em inscrições romanas que têm sido aqui encontradas. O seu achado permitiu identificar o espaço funerário do povoado romano da Veiga de Samardã. Outras inscrições permitiram comprovar a presença no local de indivíduos oriundos de outras paragens, algumas distantes, como a cidade romana de Colonia. Estes imigrantes constituíram parte dos quadros dos quadros técnicos cuja formação especializada ajudou a pôr em marcha a exploração mineira. A devoção religiosa também se revela na epigrafia de Três Minas. As preces desta população tanto eram dirigidas aos deuses romanos como às divindades indígenas de origem pré-romana numa convivência de cultos que constitui uma das marcas desse tempo. Neste quadro do sagrado e do fervor religioso destacam-se os votos que no século II tanto os militares da Legião VII Gémina como os da Corte I Gálica consagraram a Júpiter, o deus máximo do panteão romano. Os legionários romanos para além de lhes caber vigiar, administrar e dirigir tecnicamente os trabalhos mineiros foram também dos principais agentes difusores dos costumes e dos modos de vida romanos entre indígenas. Não se descobriu ainda o local do seu acampamento em Três Minas mas existe uma possibilidade. Só a continuidade das escavações arqueológicas permitirá saber ao certo a que corresponderá um recinto antigo que tem suscitado diferentes interpretações. Foram todos estes homens e mulheres que construíram laboriosamente o território mineiro de Três Minas ao longo de mais de 200 anos que o ligaram a Roma e ao seu vasto império colocando-o no mapa do mundo de então e que nos ligaram esta paisagem cultural única e excepcional como valiosíssima herança. Música Música Amém. 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 Amém.